Galera, como soldar tubo em material maciço? Tenha a técnica correta para o amigo iniciante, para o amigo robista conseguir uma boa qualidade nesse tipo de solda. Fala galera, tudo tranquilo pessoal? Galera, material maciço. Você pega para soldar um ferro maciço em um material oco, como um tubo, por exemplo, de chapa fina. Dá para fazer filete? A técnica de ponteamento funciona? Qual técnica é a melhor? Vou mostrar para você um macete muito top, para você conseguir uma soldagem de qualidade, quando acontece esse tipo de situação que é comum, você soldar um material maciço em um material oco. O canal aqui é soldar serraleria, ferramenta artesanal. Gosta do conteúdo? É só se inscrever aqui embaixo, fazer parte da família. Vamos para o nosso trabalho. Galera, material maciço em material oco. Exige sim uma certa habilidade do soldador, e as técnicas empregadas aqui, eu vou passar para você com detalhe. A maneira mais fácil, quando você pegar essa situação, que é comum soldar um material oco e um material maciço, como eu estou mostrando aqui do lado esquerdo do vídeo. Galera, vamos escolher para essa técnica de hoje, para essa soldagem, o eletrodo 6013, porém, o 325. Hoje eu vou trabalhar em uma bitola mais grossa. Estou com a Estarevo 200M, que solda até o 325 sem parar. Vamos utilizar aqui na faixa, a corrente entre 170 a 180. Por que uma corrente alta assim? Porque é técnica de ponteamento. Isso é muito importante você experimentar também. Estou fazendo os testes ali no meu equipamento, para conferir se a soldagem nessa corrente vai ficar boa. Então, estou ponteando ali, e já estou testando, está vendo? Aqui é um teste que eu estou fazendo, para confirmar. Vou tirar ali a casca da solda e conferir. Fiz o ponteamento primeiro na lateral, e esse foi o ponto que eu fiz, galera. Ficou um ponto bom. Observa que eu consegui depositar material nas duas partes, no maciço e também no tubo. Ficou um preenchimento bom. Então, eu vou manter aí entre 170 a 180. Estou a 220 volts. Galera, o que não fazer nessa situação, para vocês que estão começando. A galera que está começando, vai tentar fazer filete? É mais difícil. Eu não aconselho, quando eu pego um material maciço como esse, e um tubo, um material oco, você fazer filete. Por que eu não aconselho? Pode furar o material. Há um aquecimento muito grande, você vai estar ali no meio, entre os dois materiais, vai ter um aquecimento muito grande, quando você soldar direto. Eu aconselho para você que está começando, essa técnica agora. A técnica de ponteamento, pegando do lado maciço primeiro, e vai escorregando para cima do tubo. Galera, funciona demais. Eu vou mostrar todos os detalhes e o resultado de hoje dessa solda. Então, você pega, encosta o eletrodo na peça, escorrega o eletrodo para o lado do tubo, sempre fazendo esse movimento, mas ponteando. Não vai fazer direto. Você vai pontear ponto sobre ponto, encostando primeiro no maciço. Vou mostrar a inclinação agora. Não faça com o eletrodo em pé desse jeito. Não faça com ele em pé. Você vai inclinar bastante o eletrodo. O lado maciço é o lado de baixo aqui do vídeo. Então, eu estou pegando no maciço e jogando para o lado do tubo. Está vendo? Uma inclinação boa. Você vai pegar no maciço, vai jogar para o lado do tubo. Sempre fazendo isso, interrompendo a solda no tempo ali da técnica de ponteamento que você vai ver nos próximos vídeos aí. Está legal? Então, você vai ponteando, escorregando o eletrodo. Ponteando, escorregando o eletrodo. Observe na próxima imagem que eu estou com o eletrodo bem inclinado. Está vendo? E fazendo o ponteamento. Qual que é o tempo da solda que eu falo? É o intervalo de um ponto para o outro. Observe que eu não deixo a poça de fusão esfriar totalmente. Está vendo? É praticamente um ponto por segundo. Mantendo o eletrodo inclinado, escorregando o eletrodo, é uma costura. Pegando o primeiro do lado maciço e levando para o tubo. Pega do lado maciço, leva para o tubo. Vamos mostrar agora a imagem da poça de fusão para vocês verem. Aí, galera. Mostrando aí claramente a poça de fusão para você ver. Pegando do lado direito ali, superior do vídeo, é o lado maciço. Embaixo do vídeo é o tubo. Então, eu vou escorregando o eletrodo ali. Tá? Estou procurando melhorar as imagens aí da poça de fusão. Não é muito fácil você filmar a poça de fusão, mas a gente vai melhorar mais para vocês. Está vendo aí, pessoal? Pegando no maciço e levando para o tubo. Pega no maciço, escorrega para cima do tubo. Costurando. Técnica de ponteamento aí para quem está começando, é o ideal. Vamos tirar aí a escória, né? Essa escória aí grudou um pouquinho, mas a gente vai tirar aí para ver se ficou pelo menos mais ou menos, se vai merecer o like da galera aí. Deixa no comentário. Tá aí, galera. Se ficou mais ou menos, é o que eu sempre falo, né? Deixa o like, deixa o comentário aí para ajudar. Está vendo? Ficou uma fusão muito boa, galera. Olha a fusão. Não deu mordedura, não furou, não deu broca, não deu falha. Passei a escova de aço agora para você ver o resultado final. Aí, ó. Eletrodo, técnica de ponteamento. Deu certinho, não deu? O que você achou desse resultado? Fala para mim. Eu trabalhei hoje aqui com a Starevo 200M da Smarter. Essa máquina, além de ser muito leve, portátil, você trabalha com ela e com eletrodo até o 325 sem parar. Derrete 7018. Tá legal? Você comprou a Starevo, ganha maleta de brinde, vem com cabo, completa para o uso. Todos os links da Smarter estão na descrição. Agradeço ao amigo aí que assistiu o vídeo até aqui. Peço também para deixar no comentário aí sugestão de alguma solda, de algum vídeo que você quer. Se tiver dentro das minhas possibilidades, se eu tiver o material aqui, eu faço o vídeo que você pedir. Beleza, galera? Do mais, é só se inscrever aí, acompanhar o conteúdo e fazer os treinamentos aí. Fica com Deus. Até o próximo conteúdo. Forte abraço, galera! Fica com Deus.